Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Render e hoje eu quero falar com vocês sobre como a melhor conta digital de 2019. Fizemos uma avaliação das melhores, as 10 mais contas digitais aqui no Brasil e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, em décimo lugar fica por conta do Neon Pagamentos, é, a conta digital do Neon você terá aí em décimo lugar. Por que Leandro então a conta do Neon? Porque o Neon só agora teve uma mudança pequena na sua conta digital, a conta ela é realmente 100% digital, a conta ela é gratuita, mas tem algumas ressalvas. O TED não é ilimitado, os saques nos caixas 24 horas também não é ilimitado. E para você ter alguns benefícios a mais, você precisa atingir aí 10 compras com o cartão Neon, virtual ou no crédito ou no débito, para poder participar do programa Neon+. Aí sim, você terá alguns benefícios melhores sendo o Neon+. A conta do Neon você tem pagamentos, transferências, saques em caixas 24 horas, você pode usar o cartão na função débito ou crédito, caso você tenha limite no cartão de crédito, você pode fazer recarga de celular e a conta do Neon, então eu vejo ela assim, simples, né, podemos dizer simples por ser uma conta digital. O investimento também são duas modalidades em CDBs, que também não vejo muito forte esse tipo de investimento na conta do Neon, por esse motivo fica em décimo lugar. Em nono lugar, a conta do Banco BS2 digital. A conta do BS2, você tem aí a conta do Rubro Negro, Flamengo. Você pode abrir a conta digital também do Flamengo, seu time, e a conta puro do Banco BS2. Daqui uns dias, teremos a conta internacional do Banco BS2 também, e teremos o cartão na modalidade crédito, tanto do Flamengo quanto a conta do BS2 puro. Com o cartão do BS2 digital, você tem aí o cartão virtual. Você pode fazer pagamento de contas, transferências, saques, sem pagar nada na conta do Banco BS2, além de fazer depósitos também. Nesse momento, a conta do BS2, por ter investimentos aí bons, né? Você pode ver vários investimentos na conta do BS2 do Flamengo ou a conta pura do BS2. Então, ele se torna aí uma conta digital boa para quem quer praticidade, simplicidade para usar a sua conta. O aplicativo, eu vejo, é muito fácil e didático, tá? Então, você pode aí abrir sua conta, caso queira, pelo Banco BS2 Flamengo ou puro, e logo, logo, teremos a conta internacional, também gratuita e também câmbio. Você pode já fazer também através do aplicativo do Banco BS2. Em oitavo lugar, chegou, hein? Soul Digi Mais. Essa conta não aparecia nunca na comparação das contas digitais, e agora a Soul Digi Mais aparece em oitavo lugar. Por que, Leandro? Porque a Soul Digi Mais agora começa a ter, então, o cartão Classic, crédito, débito, sem anuidade, a conta, alguns saques, algumas transferências, também sem pagar tarifa, né? E tem a conta aí mais completa, que aí, no caso, você pagaria tarifa. Tem as modalidades. Cartão Classic Internacional, cartão Gold Visa, cartão Platinum e cartão Visa Infinity, para alta renda, também na conta digital do Soul Digi Mais. Na conta Soul Digi Mais, você pode fazer pagamentos, transferências, saques em caixas 24 horas, depósito, você pode fazer recarga de celular, você pode também fazer investimentos, usar o cartão modalidade débito ou crédito, também nessas variantes que eu acabei de falar para vocês. Lembrando que também nas modalidades Gold, Platinum e Infinity, você pode ficar sem pagar anuidade, desde que você atinja os requisitos mínimos para ficar livre da anuidade do seu cartão. Temos um vídeo mostrando quais são esses aqui no canal. Então, caso você queira saber mais informações dos cartões Gold, Platinum e Visa Infinity do banco Soul Digi Mais, temos vídeos aqui no canal, tá certo? Em sétimo lugar, então, aparece a conta do PagBank. É, pela primeira vez também aparece a conta digital do PagBank, aqui no canal, sendo uma das contas fortes aí no mercado. Cinco TEDs grátis, depois das cinco TEDs, você vai pagar apenas R$1,99 por transferência. Boleto grátis, você pode ter pagamento de contas grátis, recarga de celular grátis, você aí tem as opções como empréstimo pessoal com juros reduzidos, você tem aí a modalidade cartão de crédito Visa Internacional, sendo o limite mínimo no cartão R$300,00 e tem aí o limite até R$15.000,00 no seu cartão PagBank, tá? Tem a modalidade cartão pré-pago Mastercard, que você paga R$12,90 para adquirir esse cartão. Tem o cartão Champagne, que é o Visa da conta, que você não paga nada, recebe de graça esse cartão de crédito. Lógico, ele é um cartão que você usa na conta dos e-compras, como se fosse um cartão de crédito, mas precisa ter dinheiro na conta. E o cartão preto, o Visa Internacional, também gratuito, sem anuidade nenhuma, e com ele você tem o limite, que é oferecido pelo PagBank, tá? Além da parceria aí com a sua empresa, que é o PagSeguro, com várias maquininhas, sendo a última agora, a moderninha X, né? Que você teria aí da PagSeguro, tá certo? Além também das taxas que são reduzidas de empréstimo e do cartão, você tem aí os benefícios de ter uma conta digital que você abre em menos de 5 minutos, e seu dinheiro rende 100% do CDI, ficando então em sétimo lugar a conta do PagBank. Em sexto lugar, fica por conta do Sofisa Direto, é um banco digital também, na qual você tem aí pagamento de contas, transferências ilimitadas, sem tarifa nenhuma, boleto, você pode fazer depósito a partir de R$30,00, sem tarifa também. Você pode também fazer depósito, cheque por imagem, você pode fazer vários tipos de investimentos no Sofisa, sendo o Sofisa um dos melhores bancos digitais para investimentos. Também no Black Friday, o Sofisa sempre vem fazendo campanhas fortes aí para investidores, Então, fique ligado, o Sofisa, além de tudo isso que eu falei para vocês, você abre a conta pelo aplicativo do celular, muito rápido, muito fácil, simples assim, e você tem um cartão pré-pago crédito, e você pode usar ele também para usar em compras, em sites nacionais, sites internacionais, desde que tenha dinheiro na conta, claro. Mas é um cartão pré-pago gratuito emitido pelo Sofisa Direto. Em quinto lugar, fica por conta do C6 Bank. É, o C6 Bank, que para mim, teria uma posição aí mais robusta, podemos dizer assim, na classificação, porém despencou aí devido a alguns problemas. O C6 Bank é uma conta 100% digital, sem tarifa, sem anuidade. O cartão esse que eu mostrei para vocês, é o cartão estándar internacional, de graça, você não paga nada por ele. E tem também o cartão C6 Bank Carbon Black, este que eu estou mostrando na tela do vídeo. Esse cartão, você pode pagar aí 12 parcelas de R$ 85,00, e pode ficar livre da anuidade desse cartão, investindo no C6 Bank R$ 150 mil. A pontuação desse cartão é 2,5 a cada 1 dólar gasto. O investimento do C6 Bank, também em CDB, é muito forte. Chega aí a combater grandes bancos digitais também. Você pode aí também solicitar a sua tag do C6 Bank, gratuita, e usar em pedágios, de graça. Vai pagar apenas o uso em pedágios, mas não tem mensalidade para ter essa tag do C6 Bank. Tem as cores de cartões do C6 para novos clientes, e você também sendo cliente do C6, pode solicitar a sua maquininha, a C6 Pay. Tem tarifa, mas você aí pode usufruir dos benefícios de ter uma conta com maquininha do C6 Pay. Tá certo? Ficando, então, em quinto lugar, a conta digital C6 Bank. Em quarto lugar, fica por conta do Nubank, Nuconta. É, a Nuconta do Nubank chegando em quarto lugar, sendo uma conta digital muito pedida, muito querida pelos brasileiros. A conta do Nubank, você tem aí a Nuconta digital, você recebe um cartão de débito para usar aí, para fazer compras. O único problema é que o SAC tem cobrança nos caixas 24 horas. Você pode ter transferências, depósitos, você pode fazer pagamento de contas, logo, logo, você terá aí outros benefícios na Nuconta, e você tem dois tipos de investimento na Nuconta para você escolher, sempre revendo 100% do CDI. O Nubank tem o cartão variante Gold, gratuito, e o cartão Platinum, também gratuito, pela bandeira Mastercard. O Nubank, você também pode ter aí, aprovado por eles, empréstimo pessoal. Você também pode adquirir o programa Hero's. Você pode pagar de uma vez só o programa Hero's, ou mensal no cartão você que escolhe, tá certo? Em terceiro lugar, o Next. É, o Next que ficava sempre embaixo, nas posições, chegou agora na terceira posição. Sabe por quê? Porque o Next agora é de graça. A conta do Next é 100% digital e sem tarifa. É, o Next você tem o cartão internacional gratuito, e você pode escolher também a variante Platinum do cartão, junto à sua conta digital do Next. Na conta Next, você pode fazer pagamentos, fazer recargas, transferências, depositar dinheiro. Você pode ver saque nos caixas do Bradesco, e também nos caixas 24 horas, sem pagar nenhuma tarifa. Vários tipos de investimentos agora, na conta do Next. Antigamente, que era preso a um tipo de investimento, agora, são vários investimentos, dentro do aplicativo Next, trazendo ele em terceiro lugar. E lembre-se, o Next tem investimentos fortes aí, combatendo também grandes bancos digitais, superior a 105, 106 do CDI. Então, dá para acompanhar aí, e você escolher o melhor fundo de investimento, sendo do Next um dos melhores aí, combatendo o mercado. Em segundo lugar, fica por conta do Banco Original. É, o Banco Original vem aí se destacando entre os melhores bancos digitais. Agora, o Banco Original lançou aí, saque 24 horas para todo mundo, de graça, sem tarifa, ilimitado. Tem também transferências. Para alguns clientes, tem aí a promoção, para você não pagar tarifa nenhuma. Para outros clientes, caso não receba a promoção, você vai pagar R$12,90 por mês, para ter tudo ilimitado no aplicativo, na conta digital do Banco Original. As variantes dos cartões, Internacional, de graça, Gold, Platinum e Mastercard Black. São quatro tipos de cartões, para você escolher qual variante é melhor para você. Na conta do Original, você pode fazer pagamentos, transferências, saques, depósito, cheque por imagem, você pode fazer investimentos variados, comprar seguros. Você pode também, na conta do Banco Original, usufruir as agências próprias do Banco Original, nas cidades onde encontra-se o Banco Original. Você pode também falar por chat, falar por telefone, e ter agentes dedicados para você, diretamente na conta do Banco Original. Em primeiríssimo lugar, ninguém tira o lugar desse banco, hein? Fica por conta do Banco Inter. Em primeiro lugar, em 2019, fechando então 2019, em primeiro lugar, o Banco Inter. Mas, Leandro, por que o Banco Inter é tão querido, um banco digital, hein? Eu não estou falando de Fintech, nem contas de pagamento. Estamos falando de um banco digital, que é o Banco Inter. O Banco Inter tem as variantes dos cartões, Gold, gratuito, Platinum, gratuito, e Mastercard Black, gratuito. O Gold é o cartão inicial, entrada principal do banco. O Platinum, você precisa de R$ 50 mil para receber esse cartão. E o Black, você precisa de investimentos de R$ 250 mil para receber esse cartão, todos sem anuidade nenhuma. Com o cartão do Banco Inter, você pode usar ele internacional ou nacional. Pode usar ele na modalidade débito ou crédito, é múltiplo, tá? Você pode ter saques nos caixas 24 horas gratuitos. Você pode ter saques nos caixas Saque e Pag, gratuitos também. E se você for de Belo Horizonte aí, nos caixas próprios do Banco Inter, em alguns pontos aí do próprio Banco Inter. Gente, vocês estão vendo aí na tela comigo o aplicativo do Banco Inter? Ele é completo. Você está vendo aí o Pai Investimentos, onde você vai encontrar aí vários tipos de investimentos, como poupança, CDB, LCI, LCA, CRI, CRA, de dentro. Você vai ver o Home Broker, ofertas públicas, fundos. Você vai encontrar em fundos vários tipos de investimentos, conforme vocês estão vendo na tela do vídeo comigo. Previdência. Você encontra também Previdência do Banco Inter. E você tem aí, dentro do aplicativo do Banco Inter, financiamento imobiliário, seguros, crédito, cartão, recarga de celular, interpeg, portabilidade de salário, consórcio, convidar amigos, depósito, cheque por imagem, depósito por boleto, câmbio, gift card, shopping e estacionamento. É um dos últimos produtos que o Banco Inter lançou, além do cartão com a tecnologia contactless, que vai sair também, além da tag do Banco Inter, que também está se aproximando o dia do lançamento da nova tag do Banco Inter, que será em pedágios. Então, o Banco Inter terá novos produtos, novos investimentos, chegando aí dentro da plataforma do Home Broker e outras coisas novas do Banco Inter, que vai ter aí para 2019 e também início de 2020. O Banco Inter não para de inovar. Ele é muito querido aqui no canal, e também em todas as redes sociais, mas devido a essa evolução que ele vem causando nos grandes bancos e nos bancos digitais. Muitos bancos vêm copiando o Banco Inter, por quê? Porque é um banco sem tarifa desde o início. Você pode fazer transferências, quantas quiser, sem pagar nada. Você pode ter saques ilimitados, sem pagar nada. Então, este foi o propósito desde o início do Banco Inter, não cobrar por tarifas. Diante disso, o Banco Inter classifica, então, em primeiro lugar, sendo em 2019 a melhor conta digital do Brasil. Pessoal, eu espero, então, que vocês tenham gostado desta classificação dos bancos digitais. Qual foi a melhor de 2019? Concluindo, então, este último vídeo das contas digitais para 2019. Vamos para os abraços, então? Abraço de hoje é para o Marcão, do Rio de Janeiro, um grande abraço. Lucia Almeida, do Banco Original, um grande abraço. Raquel, também Lopes, do Banco Original, um grande abraço. William, Rio de Janeiro, um grande abraço, também, do Banco Original de Ipanema. Carlos Moricone, também, aí, do Cicobi, Ouro Branco, São Bernardo do Campo. Um grande abraço a todos os meus amigos, aí, da Bahia. Um grande abraço para todos vocês. A galera de Sergipe, ligados aqui no canal. O pessoal de Turutaba, também ligados aqui no canal. Minas, hein? E o pessoal de Governador Valadares. Um abraço para todos vocês. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.